Felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E o sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 assim você mata Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, 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 felícia Obrigado.